Sofre no presente por causa do seu passado Do que adianta chorar, ver o que derramar Olha só, tá com o meu Deus do céu, olha isso, gente Ele está cantando, fazendo pose Vamos curtir na noite de patroa Passar a mão pra beijar na boca Aproveitar a noite e ficar louca Esquece eu, fica louca, louca, louca Agora chora, porta patroa Louca, louca Esquece eu, fica louca, louca, louca Agora chora, porta patroa Louca, louca Não me concorda, eu sou padre Acho que eu não escuro Essa criança doador dourado, olha só